Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos os parágrafos 1514 até o 1517 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. Conheci que a maior força está conseguida na paciência. Vejo que a paciência sempre conduz à vitória, embora não imediatamente. Essa vitória se manifestará depois de anos. A paciência anda junto com a mansidão. Hoje passei a noite toda com Jesus no calabouço. Era noite de adoração. As irmãs rezavam na capela. Uni-me a elas em espírito, porque a falta da saúde não me permitiu ir à capela. Porém, não pude conciliar o sono a noite toda. De modo que passei com Jesus no calabouço. Jesus me fez conhecer os sofrimentos pelos quais passou a mim. O mundo saberá deles no dia do juízo. Minha filha, diz as almas que estou lhes dando como defesa a minha misericórdia. Estou lutando por elas, sozinho e suportando a justa ira de meu Pai. Minha filha, diz que a festa da minha misericórdia brotou das minhas entranhas para o consolo do mundo inteiro. Rezemos Misericórdia divina, que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, inefável, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.